E aí Mano, que sinistro essa entrada, família Calma aí que eu já vou fazer a abertura pra você, mano Essas daqui é... Mano do céu, acho que eu não vou conseguir, não Essa estrada aqui é a estrada da Macumba, família Essa é a estrada da Macumba, mano Eu não sei se eu vou conseguir entrar aí, não, velho Fala, galera do X na área Seja bem-vindo a mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte Essa daqui não é nem a abertura que eu quero fazer pra vocês Essa daqui já é uma segunda abertura, né Que eu estou fazendo pra vocês Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa segunda abertura Eu fui na estrada da Macumba Essa estrada não é a estrada assombrada que eu fui Essa estrada é a estrada da Macumba, mano Vou fazer uma gravação lá pra vocês Galera, se eu contar pra vocês Eu nem consegui entrar Eu nem vou dar muito spoiler, mano É melhor vocês assistirem o vídeo Eu vou tentar fazer o mínimo de corte Eu acho que eu nem vou fazer corte Eu acho que se eu for fazer um ou dois cortezinhos só no vídeo Pra dar uma adiantada Eu não consegui nem entender o que aconteceu ao chegar lá Assim que eu cheguei, que eu fui descer da Macumba Vocês vão ver aí Eu fui fazer toda a abertura pra vocês Mano, eu não sei se a câmera vai captar Eu vou editar ainda esse vídeo Eu estou fazendo aqui já outra abertura Pra vocês entenderem Que eu fui na estrada da Macumba E cara, assim que eu cheguei lá Que eu desci da Macumba Que eu fui fazer a abertura do vídeo Mano, passou um negócio preto do meu lado com tudo Batendo de um lado pro outro Bateu, tipo, nas plantas, nas flores que estavam lá Eu, pessoalmente, eu vi Eu não sei se a câmera pegou Porque estava muito escuro Estava um breu imenso, mano Estava um breu imenso E a câmera, vocês sabem Que a câmera, tipo, se ela tiver aquele Aquele infravermelho Ela capta as coisas à noite Dá pra ver Mas o meu não tem, entendeu? Então eu não sei se captou Eu não sei Na hora, assim, eu tomei um susto Eu senti que aquela coisa ia vir pra cima de mim Assim, eu fiquei apavorado no momento Nem eu entendi o que aconteceu Eu também vou estar deixando pra vocês Um trechinho, né Que eu fui lá tarde Pra vocês verem o tamanho da estrada, mano Faz anos que não vem ninguém aqui, mano Ninguém mesmo Essa estrada aqui é uma estrada muito perigosa, família Eu passei ali Eu não consegui gravar o começo Mas eu tô gravando a volta pra vocês Mano, vocês vão ver a dificuldade que é Ó, aqui não tem nem iluminação, mano Olha a dificuldade Tem subida Tem descidas Eu vou vir aqui de moto, mano Ó, tem água minando aqui no chão Ó, pra você ver como que é fechado Essa entrada aqui, ó Faz anos que ninguém vem aqui Né? Não passa carro Não passa... Eita porra Nossa, mano Vou atolar Puta que o pariu, mano O bagulho Tá muito úmido Deve ter alguma fonte que tá saindo Mano, é XRE É XRE Mas, mano Tá... Eita porra O problema é deslizar E cair, tá ligado? Eu não sou muito bom de trilha Mas só pra vocês entenderem a dificuldade que é de entrar nesse... Ó, panos vermelho Ali, ali Com vela Olha a entrada desse local, mano Mas eu ia entrar lá dentro pra tentar gravar pra vocês e não conseguir, mano Só que assim, família A gente depende muito do like de vocês, mano Depende muito do like Pro YouTube também indicar os vídeos também pra outras pessoas Depende muito também dos comentários Comenta bastante Se inscreva no canal Que a gente vai voltar lá Vou tentar voltar com equipe, família Pra tentar ver o que tem naquele local Que, mano, nem eu entendi quando eu cheguei lá Mano, na hora que eu decida, mano Que eu fazer a abertura Passou um negócio, um preto Fraudo, tipo Meu Rapaz Eu nem vou ficar enrolando muito nesse vídeo Então já deixa o likezão, mano Já se inscreva no canal Já comenta aí também bastante aí Quem já passou por isso, né Quem não grava Ou quem já passou Quem também tem canal aqui Que acompanha o meu canal Sabe o que que é passar por isso, mano Eu nunca passei A situação que eu passei ontem, mano Aparecendo ou não aparecendo Eu vou colocar aqui no canal, mano Então, bora a mais Uma lenda do canal Bora lá Mano, que sinistro Essa entrada, família Calma aí que eu já vou fazer a abertura Pra você, mano Essas daqui Mano do céu Acho que eu não vou conseguir, não Essa estrada aqui É a estrada da macumba, família Essa é a estrada da macumba, mano Eu não sei se eu vou conseguir Entrar aí, não, velho Mano, já vai deixando um like Que isso daqui é loucura Que eu vou fazer, velho Deixa um likezão aí Vou fazer a abertura aqui Pra vocês, mano Já pra apresentar aqui Essa estrada Nossa, mano Aqui eu tô muito Deixa eu botar Fala, galera Anando X na área Seja bem-vindo Um Ah, porra, família Porra, foi isso Caralho, velho Porra, foi isso Caralho Você tá maluco, tio Eu nem entrei no bagulho Nossa, passou um bagulho correndo com tudo Do lado pro outro, mano Tá, porra Que que é isso, mano Não, não vou Família, não vou nem conseguir entrar, velho Me desculpa Tá, porra Calma aí Olha como eu tô tremendo Mano Eu não sei se eu consegui pegar, família Puta, passou um bagulho aqui, ó Ali é milhão assim, ó Mano Sério, família Eu vou Vou sair fora Que eu não sei Que que é isso daí Pera aí Que que é isso, mano Puta, eu nem entrei no bagulho já Passou um bagulho com tudo correndo Agora eu não sei se é gente Mas sozinho, mano Não tem como Ninguém ficar sozinho no lugar desse Puta Não, não vou Família Eu sinto muito Mas eu não vou entrar, mano Vou até encerrar esse vídeo aqui, velho Nossa, passou um bagulho com tudo, mano De lá Pra cá Não sei se eu consegui pegar esse bagulho Caralho Que porra foi essa, mano? Que porra foi essa, mano? Mano, não sei se eu consegui pegar Alguma coisa aqui, ó Caralho, mano Que porra foi essa, mano? Eu tava gravando isso daqui, velho O bagulho saiu dali, ó Eu tava fazendo a abertura pra vocês aqui O bagulho saiu correndo Família, sinto muito, mano Mas eu não vou entrar aí Mano, aí pra dentro é muito boqueta Se não tivesse acontecido isso daqui Eu tinha entrado, velho Mas já aconteceu um bagulho aqui de início Aí que eu não sei o que que é, ó Eu vou tentar dar só uma ronda Porque o bagulho correu lá pro outro lado, lá Tá ligado? Eu não sei que porra que é isso daqui Mano, também Eu não vou moscar, tá ligado? Pode ser bandido, pode ser Que porra que foi, mano? Que passou? Caralho, família Mano, eu não sei o que que foi que passou, velho Passou alguma coisa correndo Um de um lado pro outro, mano Mano, será se eu conseguir gravar isso daí, família? Mano, quem ia tá no meio do mato daí sozinho, mano? Passou um bagulho com tudo correndo Mano, não dá pra acreditar nisso não, velho Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar nisso, velho Tava do meu lado ali, ó Na hora que eu tava fazendo a abertura O bagulho passou Eu vi só o voltão preto passando, correndo Tipo, de um lado pro outro Não tem, mano Não é ninguém que tá aqui, velho Não é Pode ser também a gente fazendo trabalho Mas a pessoa também não ia correr assim Também desse jeito, não Tá ligado? Não ia correr assim, mano Nossa senhora, velho Eu vou tentar ir até ali na frente ali, família Mano, mas é foda, mano Eu vou lá por vocês, mano Já deixa o likezão aí Se inscreva no canal Eu vou lá por vocês, tá ligado? Caraca, velho O bagulho passou com tudo, família, mano Serastin Mano, e aqui é Mato Baixo, velho Que porra é que é lá na frente, lá também? Caralho, mano Família, eu tô toda arrepiada aqui Vocês não tem noção, mano Noção Noção Por quanto eu tô arrepiado Que porra é aquilo, peraí Vocês não tem noção Que merda é aquilo dali parada, velho Que porra Mano, quem vai tá aqui, mano A mata é baixa, tio Família Eu vou sair fora, mano Eu não vou ficar mais aqui não Que eu não sei O que que tem aí O que que foi Se era agente Se não era Se era um bicho Se era lobisomem O que que era, mano Olha aí Que os bagulho tudo ali Fui, família Valeu Mano, eu ia entrar aí Nem vou, tio Deixa quieto Deixa quieto Tô todo arrepiado, velho Metei macho Família, deixa o likezão, mano Puta que eu pariu, mano Eu ia entrar ali só Mano, não tô nem Tô nem conseguindo falar, mano Pra vocês terem ideia Pra vocês terem ideia Eu nem entrei na mata Mano, como isso, velho Um bagulho passou De um lado pro outro Correndo Como isso E eu tava fazendo Abertura pra vocês Ai, caralho, velho Cê tá louco Fui, mano Deixa o likezão Se inscreva aí Eu vou tentar voltar Nessa mata aí Só que eu tenho que vir Com equipe, mano Sozinho Assim não dá pra vir, mano Não dá pra vir Tinha outra lenda ali Que eu ia gravar Mas Deixa quieto Agora a noite Eu tenho que Vou vir com a equipe Não dá pra vir só, mano Fui, tropa Valeu Galera É o seguinte Cheguei em casa agora Meu Eu não consegui fazer o flash Desse vídeo Eu vi em estado de choque Em cima da moto Né Só eu que tava lá Presencialmente Eu vi aquilo Não sei se a câmera pegou Se também não pegou Eu vou mostrar pra vocês Aí O momento Tá ligado E, mano Eu ia entrar A minha sorte Que eu parei ali Pra poder fazer a abertura Pra vocês, mano O negócio Ele passou Numa velocidade Se vocês viessem A velocidade Que aquilo dali passou Batendo nas folhas Tudo Eu achei que ia vir Pra cima de mim Na hora Eu fiz assim Eu não sei Nem se pegou Minha reação, mano Eu não sei Na hora Eu não consegui gravar Eu tentei pegar a câmera Pra poder mostrar Tipo Foi Sei lá Eu nem sei Eu tô gravando aqui Tipo Eu ainda vou editar Esse vídeo Eu nem sei como ficou Tá ligado Tô fazendo só a parte final Aqui, mano Eu não sei Eu vou tentar voltar lá Com a equipe Eu tenho que voltar Com uma ou duas pessoas Aquela estrada ali É muito foda A estrada é uma cúmula É perigosa demais ali, mano E eu ia até fazer Outra gravação também, né, mano Não naquele mesmo local Mas um pouco mais pra frente Tinha mais duas casas Abandonadas Que eu ia estar Indo lá Mas não deu, familiar Mas é isso aí, mano Se inscreva no canal Deixa o likezão Valeu quem gostou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau